São 12 fluxos de órgão e cada um deles está envolvido em alguma etapa da criação humana e todas as emoções que isso está implicado. Vamos começar a conhecer. Olá pessoal, bem-vindos ao Filosofando no Jinxinjutsu. Eu sou a Thelma Schiller e toda quinta-feira a gente vem aprofundar a filosofia, todo o conhecimento básico que está por trás dos pontinhos tão fáceis que eu te ensino aqui com o Jinxinjutsu. E nós estamos começando mais uma grande sequência. Serão 12 vídeos, cada um deles vai ser dedicado a um dos fluxos de órgão, que fala muito do caminho e processo de formação da gente, do corpo humano, nessa vida sustentada aqui no planeta Terra. Mas o que a gente vai focar nessas 12 sessões, cada uma falando de um fluxo de órgão, é o processo emocional, todo o desencadeamento que a gente recebe através da formação humana. Hoje nós vamos nos dedicar ao fluxo do pulmão, o primeiro nessa ordem da criação. E como eu disse, é lógico que cada um desses fluxos, o do pulmão, por exemplo, que a gente está vendo hoje, tem uma relação com o corpo físico. Não só ele vai ajudar o seu órgão, o pulmão, quanto tantas outras questões pelo caminho que ele faz no seu corpo. E para isso, eu tenho um outro vídeo que mostra o caminho de cada fluxo, e portanto, todo esse caminho vai ser regenerado, harmonizado, quando a gente faz cada um dos fluxos. O fluxo do pulmão, sendo o primeiro nessa ordem da criação, ele tem uma relação direta com o despertar da gente nesse planeta. E não é à toa que pulmão, ar, respiração, estejam ali ligados nesse princípio de vida. A primeira coisa que a gente fez quando nasceu foi respirar. E a partir dessa ação, a vida começa. Portanto, esse fluxo do pulmão vai ter toda essa relação com esse início, com esse impulso para abrir os pulmões, para começar a respiração, a troca aqui nesse planeta. E pense então a influência que esse fluxo vai ter no nosso organismo, na nossa vida, quando a gente resgata esse início, esse fogo primordial que faz com que a gente se movimente. O fluxo do pulmão está totalmente ligado com o primeiro movimento. A gente tem iniciativa. E não é só iniciativa lá no nascimento, não. Toda vez que na nossa vida a gente quer dar um impulso novo, toda vez que a gente quer ter um pouco mais de vontade, de coragem, de iniciativa para alguma atividade, para algum pensamento, para mudar um pouco algum padrão, o fluxo do pulmão certamente vai ajudar. Ele é esse primeiro empurrão. É a coragem de andar para frente, de se movimentar, de ter iniciativa, de reagir para o novo. Porque uma das coisas que o ser humano mais faz é se acomodar quando ele encontra um ponto de equilíbrio. Pensa aí com você. Quantas situações você já não teve, que você batalhou muito, e quando chega num platô mais estabilizado, costuma se acomodar. É do ser humano. Quer um exemplo? Até mesmo em relacionamentos. Quando a gente começa a se relacionar num namoro, a gente dá tudo da gente. A gente escuta o parceiro como ninguém. A gente faz o maior esforço para agradar o outro. À medida que a gente conhece mais essa pessoa e já está há anos conectado, parece que não precisa mais escutar a pessoa, não se esforça mais tanto para agradar. A gente se acomoda. O que não é legal. E esse marasmo vai acontecer dentro de uma carreira profissional, vai acontecer na sua relação com a sua casa. São várias as questões. Aliás, me coloca aqui outras situações onde você percebe que chega uma hora que a gente se acomoda e precisa de um novo impulso. Coloca aqui embaixo. Mas, como tudo, existe sempre os dois lados da moeda. Tem muita gente que só fica nesse fogo todo de sempre estar impulsionando para algo novo. Sempre quer experimentar algo diferente. Nunca dá continuidade. Quando a gente é muito ansioso, muito impulsivo, sempre buscando uma nova experiência completamente fresca para viver, a gente não está assentando e dando continuidade. Isso é o outro lado da moeda desse fluxo do pulmão. Cada um dos 12 fluxos de órgão e até mesmo cada uma das 26 travas de energia que a gente tanto utiliza no Genshin Jiu Tzu, eles são uns reguladores. Eles não têm uma função específica para desenvolver algo ou para estancar algo. Eles sempre estão modulando e buscando a maior harmonia possível daquela abordagem, daqueles assuntos que cada um desses fluxos tem a ver. Sempre que a gente faz o fluxo do pulmão, a gente está regulando, harmonizando essa questão do início, do nascer, do ter coragem para se mover e vir à tona, mas também saber o limite adequado de fazer isso. Então, nós vamos começar aqui hoje com os dois primeiros passos do fluxo do pulmão, que logicamente, além de ajudar tantas coisas físicas que eu mostro aqui sempre, principalmente nos vídeos de terça-feira, você vai harmonizar melhor no seu psicológico, no seu processo mental, toda essa força de iniciativa. Além disso, quando a gente aciona o fluxo do pulmão, a gente está resgatando todo esse processo desde o nascimento. Traumas vividos logo no nascimento ou no processo ao longo da vida, tudo isso a gente também inconsciente acaba tocando. E antes da gente começar, não esqueça de se inscrever no canal e também deixa o seu like aí. Vamos lá, então, praticar juntos? Começaremos colocando a mão esquerda logo abaixo da clavícula direita na trava 22. E a mão direita irá na base das costelas, na barriga, do mesmo lado direito. Trava 14. Relaxe, se recoste, pode até fazer deitado, tocando suavemente os dois pontos e permitindo que a energia flua pelos braços até esses pontos que estamos tocando. Então, a mão esquerda agora vai segurar o próprio braço direito na altura do bracelete. A mão direita permanece na trava 14, na barriga. Respire. Solte ombro, solte cotovelos, apoie numa almofada, criando uma condição confortável. Para o outro lado, invertemos. A mão direita começa logo abaixo da clavícula esquerda, trava 22, e a mão esquerda vai na trava 14, esquerda, na barriga. Respire. Relaxe cotovelos e ombros. Sempre que possível, fique um minuto ou dois em cada ponto que você toca. Agora, a mão direita irá segurar o braço esquerdo na altura do bracelete. A mão esquerda continua na trava 14, esquerda, na barriga. Respire. Se for ruim com a ponta dos dedos, toque a barriga com a palma da sua mão. Agora que você fez o fluxo do pulmão, toda a sua iniciativa, a sua coragem e também o resgate, a memória do nascimento ou o renascimento de tantas situações ao longo da vida. Conforme a gente vai crescendo, tudo isso começa a ser harmonizado. Mas aqui nessa sequência das 12 funções de órgão, cada semana, um fluxo de órgão, a gente sempre vai tocar alguma trava que também ajuda, que tem bastante a ver com o assunto que a gente está trabalhando. No caso do fluxo do pulmão, eu acho interessante a gente tocar hoje a trava número 1. Porque a trava 1, além de ser também o 1, o princípio, o início, até na numerologia, essa trava, ela se localiza no joelho, exatamente ali na dobrinha que permite que a gente se mova e a perna possa dar os passos adiante. Não é à toa que a primeira trava de energia esteja localizada bem ali. Essa trava número 1, ela tem muito a ver com dar impulso, movimento. Tanto pode ajudar fisicamente, em questões que a gente está com pouca mobilidade, com problema nas juntas, mas principalmente se você sente que está demorando para tomar iniciativa, fazer algum movimento, precisa de um empurrão, faça essa trava 1 que tem tudo a ver com esse princípio de energia e vigor que o fluxo do pulmão tanto nos ensina. Vamos então apenas tocar essa trava 1. Nós iremos simplesmente colocar as mãos cruzadas na trava 1 que fica no lado interno dos seus joelhos. Você pode fazer assim sentada como estou, pode até cruzar as pernas e tocar a mesma trava e se for difícil as duas ao mesmo tempo, toque uma trava e fique por alguns minutos e depois a outra, sempre ficando o maior tempo que você puder para ver os resultados dessa movimentação. Gostou? Não é tão fácil. O que você sentiu tocando a sua trava 1? E se for algo muito mais particular, você acha meu e-mail ou fale comigo ali na conversinha íntima no Instagram. Eu adoro poder ajudar você e escutar a sua história. Espero que você tenha gostado. Me conta aqui o que você está achando dessa nova sequência. E na próxima semana já vamos ver tudo de emocional e de estrutural construtivo que o segundo fluxo, o do intestino grosso, traz para a gente evoluir e desenvolver psicologicamente na nossa vida. Te aguarda, hein? E a gente está achando